E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3UZ hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, bem-vindo. Já nos conhece, bem-vindo de volta. E hoje esse vídeo é pra galera que nos acompanha há mais tempo, mas tu que tá chegando agora é só pra entender algumas coisas. Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre algumas mudanças. Quem acompanha o canal deve ter notado que o ritmo tá um pouco diferente. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê disso, o que está acontecendo e o que está por vir aí no canal pra vocês ficarem por dentro de todas as informações aí, e principalmente a galera que já nos acompanha aí há mais de 6 anos. Então vamos lá, galera. Vamos ver o que eu vou falar hoje sobre as mudanças no nosso canal daqui pra frente. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal. Só pra dar um panorama pra vocês entenderem. Quem acompanha o canal viu que por muito tempo os edus publicavam 3 ou mais vídeos por semana, depois a gente passou por uma média de 2 por semana. E nos últimos meses você vê que a gente tem publicado 1 por semana, teve uma semana que a gente não publicou nada. E o porquê disso? Bom, pessoal, o porquê disso é primeiro que nós temos nossas tarefas pessoais, né? Eu tô fazendo doutorado, então isso exige bastante tempo. O Reis, né, lançou esse ano aí o Oikos, o jogo dele. Então isso toma bastante tempo também. O Guerra tá morando na Itália, tem a família dele, tem o trabalho dele também. São coisas que tomam tempo. Quem edita vídeos sou eu e o Reis, né? Eu edito mais que o Reis normalmente. O Reis edita o deles e alguns do Guerra. Normalmente sou eu que edito os outros vídeos. E é uma coisa que dá bastante trabalho. E a gente tem que disponibilizar tempo disso no nosso tempo livre, né? Onde a gente não tá trabalhando, não tá com a família e tudo mais. Então aconteceu que realmente essa confusão fez aí de coisas pra fazer, fez a gente diminuir um pouco o ritmo nesses últimos meses. Mas o outro motivo que fez isso é o seguinte. Quem acompanha aí na Instagram, na Ludopédia, já viu que também nós estamos virando um estúdio de criação. Exatamente. O Reis já tem os jogos lançados. O Guerra já tem jogos lançados, né? O Reis lançou o Oikos. Agora foi um estouro. O financiamento coletivo dele foi muito bacana. Inclusive o jogo vai ser distribuído aí pela Conclave em breve também. Então o que acontece? Nós também tínhamos protótipos, né? Eu e o Guerra tinha um protótipo de um jogo que a gente tava desenvolvendo há um tempo, inspirado até num jogo dele, que foi uma ideia minha inicial, a gente começou a trabalhar junto. O Reis também tem os protótipos dele que a gente trabalha junto. E o que que tá acontecendo, pessoal? Nós estamos lançando nossos dois primeiros jogos. É isso aí. O Guardian Super Force e o Fórmula Pop. São dois jogos que vão chegar em breve. Eles já estão em produção na gráfica. Então já tá com arte pronta, já tá tudo pronto. Em breve a gente vai falar aqui mais deles, mas um é um jogo infantil, né? O Guardian Super Force, que é um joguinho que trabalha um pouco com memória e ação de cartas. É aquele jogo assim, ó, pra jogar com criança a partir de cinco anos, mas que a família toda se diverte. Ele é um jogo da memória, isso aqui é um jogo cooperativo. Tem um modo semi-cooperativo, que inclusive foi Guerra do Reis. Mas ele é um jogo inicialmente cooperativo e a gente vai lançar também depois na mídia e na comunidade algumas variantes que a gente foi criando e só que a gente não deixou na versão final. Então é um jogo caixinha pocket, aquele jogo pra levar a qualquer lugar e se divertir muito com uma arte do Reis, né? Quem faz as nossas artes é o Edu Reis, ele manda muito bem nisso. Ele faz toda a parte gráfica nossa, ele que faz. Então o jogo ficou muito bacana. O outro é um Fórmula Pop, que é um jogo de corrida, onde tu vai assumir o volante aí de carros icônicos da cultura pop, né? Temos uma Brasília Amarela, por exemplo, um Calhambé, né? Outros carros inspirados em outros carros famosos aí dentro de filmes ou desenhos. E nele ali os jogadores, todo mundo tem o mesmo deck, né? Personalizado. E a gente baixa uma carta escondido, vira. Se bateu a mesma carta com o outro jogador, eles colidiram, não vai aplicar o efeito e não vai se movimentar. E quem não colidiu vai aplicar o efeito da carta e vai se movimentar. E aí tem uma questão de leitura de mesa. A pista são cartas, então é modular. Tu pode mudar a pista toda a partida. Tem uns íconezinhos que se tu para, tu ganha cartas de manobra, que vão te dar habilidades que tu vai baixar junto com as tuas cartas dos teus turnos. Vai baixando as cartas, tem uma hora que tu vai ter que baixar uma carta pra recolher de novo, pra tomar umas cartas. Jogo super divertido, bastante interação, leitura de mesa. E ele vai vir com uns meeplesinhos personalizados, a coisa mais linda. Então, o que que a gente aconteceu? Nesse último tema, a gente ficou trabalhando em cima disso. Então, tanto no desenvolvimento, então a gente pegava nosso tempo livre. Ao invés de estar fazendo vídeos, a gente estava trabalhando jogos, desenvolvimento. O Raze, últimas semanas, trabalhou pra caramba na parte gráfica, nas artes do jogo, pra poder a gente mandar pra gráfica. Vão estar saindo pela Jelly Monsters, que é a antiga jogo na mesa. A Jelly Monsters, antigamente, era jogo na mesa. Então, tá saindo por eles também. Eles estão lançando outros jogos, Tichu, vai vir outros jogos deles também, que vão ser anunciados em breve. Então, a gente teve que mandar pra gráfica pra trazer. Então, o canal vai acabar? Não, o canal não vai acabar. Só o ritmo tá um pouco diferente. Quem sabe, mais pra frente, a gente consegue retomar aquele ritmo de três vídeos. Ou de dois vídeos por semana, a gente quer manter. Então, fiquem ligados aí. Eu vou deixar alguns links já sobre os jogos, mas em breve a gente vai ter material. A gente tá esperando ver se a gente consegue já uma cópia pronta pra fazer material. Mas em breve eu já quero fazer as regras deles, pro pessoal já dar uma olhada, conhecer como é que funciona o jogo. Certo, galera? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e se interessar o que tá acontecendo no nosso canal. Principalmente aquela galera que nos acompanha há mais tempo, do fundo do coração, muito obrigado. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Aquele abraço.